Domingo 22 de março de 2020, meu último dia aqui na Inglaterra, meu voo sai hoje às 20h30, tá sendo um dia super complicado, de manhãzinha eu travei da coluna, acho que eu tô colocando minha atenção toda na coluna, não consegui nem me arrumar, olha a minha cara do jeito que tá, e eu tô indo pela última vez ao supermercado pra comprar comida. A Inglaterra essa semana mudou o discurso, eles estão se baseando agora num estudo de que realmente não adiantava deixar a população pegar o vírus pra poder fazer alguma coisa, então nos últimos dois dias tem menos gente na rua, ainda não o suficiente, até essa data eu acho que os ingleses ainda não entenderam a gravidade, mas ontem por exemplo já os restaurantes estavam fechados, e só pra delivery. Fui aqui que eu fiquei essa uma semana, muito grato por esse lugar, muito mesmo. E agora é hora de voltar pra casa. Eu juro que eu não sei se isso aqui vai me proteger, mas não consegui encontrar máscara, não consegui encontrar álcool em gel, acabou tudo. É uma sensação horrorosa, horrorosa. Ficar desviando das pessoas. O voo da Latam sai do Terminal 3, tentando achar rapidinho. Olha lá, chegando aqui gente, meu Deus do céu. Filha, não era de ver mala não filha, pelo amor de Deus. Foi super tranquilo pra passar as coisas e ali na imigração, daqui. E agora eu vou procurar meu portão pra ficar quietinha. Olha, tem alguns voos cancelados, mas o meu, ó, 2035. Por enquanto tudo certo, graças a Deus. Tentando não ficar aglomerada, mas é meio que impossível, olha isso. Todo mundo sentado de máscara, uns sim, outros não. Torcer pra dar tudo certo. Eu nunca senti isso na vida, sabe? É uma sensação de impotência misturada com... Você não sabe se você quer voltar pra casa ou não, mas ao mesmo tempo bate o desespero que você quer voltar pra casa. E tem tanta gente numa situação muito pior do que a minha, sabe? Porque eu fui tão recebida em Londres, eu tenho vários amigos lá. E foi tudo bem, sabe? Fora esse negócio da minha coluna ter travado hoje. Que eu achei que eu fosse ficar. Falei, gente, como é que eu vou fazer? É muita reflexão, gente. Muita reflexão. Vamos usar esse momento pra sermos pessoas melhores, sabe? Pra entender o que o mundo tá falando, o que o planeta tá falando. Ó, alegria de ver, ó, que meu voo já tem até portão 40. Tô sentindo meu coração quentinho. É sempre a arte. Sempre a arte. Sempre. Sempre. Eu não sou sempre. Embarquei, gente. Ai, meu Deus. Cheguei, ó. 18 anos. Primeira saga já foi. Já tô aqui. Jovem. Chegamos, gente. Foi um voo super tranquilo. Em todos os sentidos. Tô feliz de estar de volta. Agora eu tô indo na parte de nada a declarar, porque eu não tenho nada a declarar mesmo. E ver se tem alguma orientação, né? Pra quem tá voltando da Europa. Até agora, nada. Tô indo direto pra saída. Oi. Tudo bem? Não tem ninguém fazendo nenhum tipo de orientação pra quem chega do exterior. Sobre o que tá acontecendo, né? A pandemia, sobre as instruções. Não tem? Meu Deus. Muito complicado isso. Tá bom, então. Obrigada. Entrar no site da Anvisa. Entrar no site da Anvisa. Mas isso é um absurdo. Tinha que ter orientação aqui. Essa aqui é uma pessoa que também tem. Meu Deus. Tá bom. Tá bom. Obrigada. Piram, né? Só pra registrar esse momento, são 5 e 7 da manhã. Eu cheguei aqui. Eu falei com o pessoal que tá ali na porta de desembarque. Ver se eu consigo. E foram com eles que eu falei. E realmente, ele me disse que eu sou a segunda pessoa que cobro isso. E não tão fazendo absolutamente nada. As pessoas saem. Não tem ninguém, nem lá dentro, fazendo essa triagem. Ninguém. Eu tô indignada. Juro. Eu estou indignada. É inacreditável isso. Tô decepcionada. Eu sei que eu tô indignada. Coloca todo mundo em risco. O maior aeroporto do Brasil, o principal aeroporto do Brasil, não ter um sistema de controle, de orientação pra quem chega de um voo da Europa, sabe? É inadmissível uma coisa dessa. Cheguei em casa. É minha irmã. Me deixou uma cartinha. E o álcool gel. Que linda! Pra encerrar essa saga toda, eu tô de volta à minha casa, graças a Deus. Queria pedir pra vocês cuidarem muito. Pra vir pra cá, eu peguei um Uber. Vim cheia de pano na cara. Não deixei ele tocar nas minhas malas. Não deixei ele tocar na minha bagagem de jeito nenhum e pedi pra ele se cuidar. Não tem triagem, gente, no principal aeroporto do Brasil. Principal porta de entrada do vírus. Então, se cuidem. Vamos fazer a nossa parte. Tá bom? Tchau. Tchau.